O Manchester City tem um novo alvo para a próxima temporada. Trata-se do atacante Serge Gnabry do Bayern de Munique. O nome agrada ao técnico Pep Guardiola, que vê como boa oportunidade no mercado, já que o atacante alemão não é titular absoluto em Munique, e por isso o negócio pode ser facilitado. A informação é do jornal britânico Sky Sports. Vale destacar também que a Juventus é um outro clube interessado no jogador de 27 anos. Atualmente, o contrato de Serge Gnabry vai até 2026, e o seu valor de mercado está na casa de 65 milhões de euros. E só lembrando que ele já atuou no futebol inglês pelo Arsenal e pelo West Brom. O Liverpool segue buscando um meio campista para fortalecer o setor na próxima temporada. O técnico Jurgen Klopp quer mais que uma opção para o setor, e um dos nomes que mais agrada no momento é Matheus Nunes, um alvo antigo do clube. Conforme noticiado pelo jornal inglês Talk Sport, o Liverpool está disposto a contratá-lo no próximo verão, e promete investir alto. Hoje, o português é uma das grandes revelações da temporada com a camisa do Wolverhampton. A publicação diz ainda que o Liverpool está disposto a oferecer até 60 milhões de euros pelo meia de 24 anos. O Barcelona tem interesse na contratação do lateral-direito Wanderson para a próxima temporada. Nome esse que já esteve em pauta no início dessa temporada, e volta em pauta para reforçar o setor. De acordo com o jornal Catalão Sport, o Barça vê ele, entre aspas, como o lateral brasileiro clássico, por sua velocidade, vocação ofensiva e ainda capacidade na parte defensiva. O jornal diz ainda que o interesse já foi apresentado ao jogador e que as negociações devem ser iniciadas nos próximos meses. Tanto com ele para discutir os termos do contrato, e claro, na liberação com o Mônaco. Sendo que hoje ele é um dos grandes destaques da equipe, e por isso o clube mantém a sua alta pedida, na casa de 60 milhões de euros. Além disso, Wanderson é bem jovem, tem apenas 21 anos e é tido com grande potencial. O que você acha? Será que Wanderson é um bom reforço para a lateral-direita do Barça, setor tratado com prioridade? Comente aí! Tchau! Tchau!